Bruna Magalhães, aqui no Boa Tarde. Me dá agora aquelas imagens revoltantes, outra, essa daí revoltante também, mas olha só. O que a gente espera de uma funcionária de uma creche, seja ela uma monitora, uma professora, uma atendente, não importa, trabalha com creche, você tem que gostar de criança, ok? Tem que gostar, tem que dar carinho, tem que tratar bem, amor, é muito importante o amor. Olha o que essa ditacuja faz com as crianças desta creche que fica no meu querido Partenon, na Zona Leste, aqui de Porto Alegre, bem pertinho aqui do campus da PUC, onde ficam os novos estúdios da Band RS. Olha o que ela faz, na hora do lanche, na hora da comidinha, da papinha, olha o que ela faz com as crianças, gente. Ela empurra, olha o que ela faz a cabeça, empurra a cabeça de um dos gurizinhos que estavam lá, e são crianças aí de 4, 5, no máximo, 6 anos. Eu acho que nem isso, hein? Nem isso, são crianças mais novas, inclusive. Que barbaridade, hein? Que barbaridade. Eu vou conversar agora com a repórter Juliana Vieira, do Porto Alegre 24 Horas. A Ju tem mais informações ao vivo sobre esse caso. Boa tarde, Ju. Muito boa tarde, Mota. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Boa Tarde Rio Grande, em todo o estado. É, Mota, são vídeos e registros, no mínimo, revoltantes, sem dúvida. Então, esses vídeos acabaram circulando nas redes sociais, nos últimos dias, na verdade, e mostram agressões sofridas por uma criança em uma creche particular no bairro Partenon, em Porto Alegre. Nas imagens gravadas na última semana, então, é possível ver uma professora, como você mesmo relatou agora há pouco, tratando, uma professora tratando uma das crianças com grosseria durante o momento da refeição. Ela chega a empurrar a cabeça da criança, também a puxá-la pelos braços. Vale ressaltar que é uma escola de educação infantil, Mota. Como você mesmo disse, então, são crianças, sim, com no máximo, 5 e 6 anos de idade. Hoje, conversamos, inclusive, com a irmã de uma aluna da turma, que informou que as gravações foram feitas após outras professoras da instituição observarem o comportamento agressivo da colega. E que, além disso, a irmã começou a apresentar também comportamentos diferentes, como a resistência em ir para a escola, quando ia, pedia sempre para ficar também com uma determinada professora. E, segundo a Eduarda, que é a irmã de uma das alunas, uma das crianças da creche, era essa professora que a defendia contra as agressões da outra. Então, ela se sentia muito segura e pedia sempre para ficar com essa professora quando ia para a escola. Conversamos ainda com a delegada responsável pela segunda delegacia de proteção à criança e adolescente de Porto Alegre, a delegada Sabrina Teixeira, que informou que o inquérito, então, foi instaurado para apurar as imagens, as informações e também identificar todos os responsáveis, né? Mota, a delegada ainda ressaltou que o crime de maus tratos é válido tanto para quem comete o ato quanto para quem se omite, Mota. O X da questão. Eu sei, eu sei, ah, mas graças à pessoa aí nós temos as imagens que comprovam os maus tratos praticados por esta desequilibrada, né? Provavelmente uma frustrada, né? Uma covarde, né? Eu vou deixar no ditacuja, eu poderia chamar ela de vagabunda, de sem-vergonha, de pilantra, de canalha, mas vamos deixar no ditacuja, ok? Vamos deixar no... Essa ditacuja aí, ó, que pelo jeito não é a primeira criança que maltrata. Agora, aquela que gravou, não dá para chegar e falar que ela foi omissa. Porque ela gravou, porque ela precisava de provas. Provas de que a colega não estava agindo como deveria agir. E repito, quem trabalha com criança tem que ter assim... Tem que gostar, primeira coisa. Não gostar com criança, vai trabalhar com criança pra quê? Pra maltratar. E se está com problema em casa, a partir do momento em que bota os pés pra dentro de uma creche, pra dentro de uma escolinha de educação infantil, pra dentro do trabalho, a gente usa, inclusive, a gente usa, inclusive, até essa situação aqui pra todas as profissões. Quando você vai trabalhar, você tem que esquecer o que acontece do lado de fora. Entendeu? Não desafogar a frustração, né? As angústias do dia a dia, numa criança pequena aí de 4, 5, 6 anos de vida. É lamentável. Lamentável mesmo, tá? Bom, você tem mais algum detalhe?